No TVR Repórter, vamos conhecer a rotina em assentamentos no Rio Grande do Sul. Histórias de quem aposta a sobrevivência no campo. O que antes era um natifundi que tinha três famílias e que era totalmente improdutivo, agora tem 100 famílias. O acesso à terra para essas famílias tem um significado de cidadania, por quê? Porque eles têm um endereço. O risco da fome vai desaparecendo, porque sempre para comer, sempre consegue. A reforma agrária está sendo feita apesar dos governos. Quando a pessoa quer alguma coisa, tem que lutar. TVR Repórter, nesta quarta, 10 da noite.